Bom, pessoal, o que eu vou falar hoje é sobre uma história de um cara chamado Davi. Na Bíblia, com certeza, você já ouviu falar do rei Davi. E Davi tem uma situação que chamou muito a minha atenção. É o fato de que, quando ele ainda era novo, pastor de ovelhas, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai e veio, de repente, um leão e ele, então, pegou aquele leão com as mãos e matou aquele leão com as próprias mãos. Depois veio um urso tentar também roubar o ovelha e ele enfrentou aquele urso mano a mano e matou o leão, o urso, com as mãos. E aí, depois de um tempo, quando já haviam se passado alguns anos, ele foi a uma situação onde tinha um gigante para ele enfrentar. E ele, diante daquela situação, ele não temeu o gigante. Tinham homens ali preparados para a batalha e os caras temiam o gigante. E Davi falou, eu vou enfrentar esse gigante. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, na vida, as situações de adversidade, as dificuldades que nós temos na vida empreendedora são cada vez maiores. Mas, talvez, na etapa que você está hoje do seu negócio, você esteja encontrando gigantes. O que faz a diferença na vida de um empreendedor cristão? É que ele sempre vai ver uma solução independente do momento que ele está vivendo. Davi enxergou a solução diante daquele gigante. Não era lutar com as mãos, era lutar com pedras. Ele pegou pedras, pegou uma funda, um estilingue, como muitos conhecem por aí, e derrubou aquele gigante. E o que eu quero te dizer é que a forma como você vencia os leões e os ursos do passado não é a mesma forma que você vai vencer o gigante. Aquilo que te fez prosperar lá atrás, no começo do seu negócio, não é o mesmo que vai te fazer prosperar hoje. Você precisa entender que, para níveis maiores de prosperidade, existem novas estratégias e você precisa buscar elas. Uma dessas estratégias é o marketing digital. Muitas pessoas não têm atentado para isso. Na área de vendas, os vendedores hoje que não usam os meios digitais para alcançar seus resultados, eles estão sem as pedras nas suas mãos. Eles estão querendo lutar com gigantes, da mesma forma que lutavam com leões e com ursos. E a estratégia tem que ser outra. Então, se você está em busca dessa estratégia, eu quero te convidar a participar comigo, muito em breve, do nosso curso, com estratégias incríveis para você, vendedor e empreendedor de sucesso. Grave esse nome, Mindset 360. Esse curso vai mudar a sua vida.